Seja bem-vindo a mais uma parte da campanha de Mussilon aqui no canal do Zang Então na última parte nós chegamos aqui nos reinos do sul Pegamos as cidades da Tileia Transformando o Sartos em vassala né Temos que pegar a Lucina ainda, mas antes disso eu vou destruir a Tileia Então vamos subir aqui Batendo Borgio É um exército bem pequeno então não vou nem me preocupar Só quero destruir ele mesmo Acho que seria legal ter uns mercenários de vassala para nossas facções Afinal a gente pode pegar uns corpos sempre que a gente quiser deles Então vamos deixar o Borgio como nosso vassala Mas Lucina não vai ter tanta sorte assim A gente vai descer aqui e bater a Lucina agora Vamos colocar aqui, deixa eu ver, Fúria Vermelha ou não, pera Ahn, esse aqui não tem nada de interessante para mim Acho que vai ser Fúria Vermelha mesmo Tá É, nossos outros exércitos aqui, o Tancredo Tá terminando de recrutar, falta um turno, beleza A Lucard aqui Ainda tem que montar um exército para ele também, assim que o Tancredo ficar pronto É, o Incognito Põe mais um Guerreiro Esquerdo para você A gente tá quase terminando de destruir aqui o Império junto com esses Guerres do Caos Esse era um dos objetivos da campanha né Então a gente vai fazer isso Aqui temos o Michel Temer com o exército dele né Que a gente vai aproveitar que eles devastaram a Cautdorf e a gente vai pegar agora Se não me engano a gente tem uma construção especial aqui né Que é esse Marco Palácio Imperial Só vai demorar pouco para poder fazer isso Mas pode cair recuperando Por enquanto seu exército, Michel Temer Dama Vermelha Dama Vermelha Põe isso aqui A Dama Vermelha tá ocupada se expandindo em outras regiões aqui mais longe Coloniza aí também Pode colocar esse aqui Na real, ao invés de colocar esse, coloca esse aqui de Monstros Que eu lembro que ela tem uma penalidade para usar Outras unidades que não sejam carniçais né Ou eu estou enganado É, ela gosta de carniçais da Cripto e horrores da Cripto Horrores da Cripto a gente vai sair nesse aqui né Mas eu posso construir em uma cidade menor Porque só vai ter nível 3 Então, vamos construir esse aqui Para recrutar unidades bretonianas Vale da Gaia, pode melhorar Também, melhorar isso aqui Melhorar isso aqui Tem cara que há, isso aqui também Que a gente tem que atacar, mas eu vou para a Lucine mesmo Primeiro, vamos passar o turno Estou gravando esse episódio De ser em live, só para dar uma adiantada Na campanha, para a gente pegar um final para ela logo Antes que eu acabe perdendo o save de novo e tenha que fazer tudo de novo Porque senão vai ficar difícil Deixar a série sem final Me incomoda muito Porque eu como um espectador já de Youtube Há muitos anos Me incomodava muito quando eu estava assistindo a série De algum Youtuber e o cara parava no meio E não voltava e não dava nem explicação por que Eu ficava, caramba, como assim Eu estava me divertindo tanto e o cara parou de fazer a série E eu sei que tem muita gente que gostava da série do Azag e de Mussilon Então mais um motivo ainda para eu querer terminar a série Não se preocupe gente, a gente vai fazer um final para essa série aqui Só que igual eu falei, o objetivo que eu lembro Era a gente destruir o Império E acho que só Que é o que faltava na campanha Porque a gente pegou o Vortex inteiro Então provavelmente a gente destruir nessa parte aqui Não sei, vamos ver Mesmo que não seja a gente Talvez essa facção do Caos aqui destrua O importante é que a gente pegou a cidade principal do Império O Autdorf Tem que aumentar a corrupção vampírica aqui A corrupção do Caos está bem mais alta A do Azag e se eu não me engano também era Destruir o Império, Destruir os Anões Não lembro muito bem Tem que dar uma caçada nos comentários, ver se eu acho Então eu queria fazer um especial de 500 inscritos A gente fazer um... Na verdade não só no de 500 inscritos Mas o de a cada 100, depois a cada 1000 Eu queria fazer os melhores momentos dos vídeos Para vocês aí que assistem Então se vocês acharem os melhores momentos de algum vídeo Ah, achei essa parte engraçada Ou achei essa parte bem legal Ah, aqui o Zang jogou bem Ah, aqui ele jogou horrível Me manda o time do vídeo Se possível pelo Discord, fica bem mais fácil Me manda lá no... Pode ser no bate-papo mesmo, me marca lá Me manda o time do vídeo E me manda o vídeo O link Que aí eu vou fazer um compilado das melhores partes Acho que vai ficar bem legal Pelo menos o compilado atrai bastante público Então ajudaria o canal bastante também É... Tá, vou construir isso aqui Vamos descer aqui em marcha para a Lucina Sabia que o nosso vassalo já está vindo para cá Mas caso ele não vá A gente já chega lá Melhor isso aqui para espalhar corrupção Melhor isso aqui também para espalhar corrupção Aqui já está melhorando Construir uma guarnição Melhor isso aqui Melhor a Brione Melhor isso aqui Tancredo Agora que você está com o seu exército Digamos, full Deixa eu ver Até que está bom Só tem esses guerras esqueletas aqui Que eu poderia trocar Mas não vou mudar nada não Atacar os ovos da floresta Não sei se seria uma boa ideia Afinal é a pior facção para atacar Então acho que eu nem quero incomodar não Só vou ficar espalhando corrupção para eles mesmo O que eu posso fazer é atacar o cara que Zifflin aqui Porque ainda não destrui eles né Bom, aqui Melhor uma guarnição aqui Construir isso aqui Altdorf melhor isso aqui Melhor esse porto aqui De Altdorf Construir esse negócio aqui de monstros Michelle termina o próximo turno E já vai estar com o exército cheio Para a rebelião que está vindo Então já pode cobrar até tributo Não tem problema Incognito Vamos se aproximar aqui Para colonizar o Wismund Põe a Hora da Majestade Negra Põe a Maldição da Desmorte Ok Ok Deixa eu já mexer todo mundo Só a Duquesa lá A Dama Vermelha que falta Qual que é a cidade que falta Para colonizar isso aqui Ferrespinho e Sildegator Vamos para Sildegator Isso aqui foi tudo Homensfera Que devastaram O bom é que a gente pode aproveitar E pegar por isso para a gente Inclusive tem uns Homensfera aqui Acho que eu tinha esquecido deles aqui Vocês me odeiam? Não tem nada contra a mim Mas eu venho para o Og Depois vocês declaram em guerra Vou ter que ficar ligado nisso Falta quanto Para a gente poder construir aqui É só nível 5 Precisa pegar muito crescimento ainda Ainda vou pegar umas guardas da tumba Já que pelo Reanimar morto Só vou pegar aqui As guardas da tumba Não sei no que eu quero focar As regras da Lucard Não lembro se mandaram O que era para ter as regras dele na live Mas se eu errar Se tiver uma próxima parte A gente arruma Essa invasão aqui foi mais mortal Que a invasão do Archion Porque o Archion Até ele chegar aqui no Império Na Bretônia Ele já está fraco Porque ele bateu em Kisleven Então ele apanhou bastante já Mas meu Essa aqui nasce em cima do Império Não tem nem tempo Dos caras reagir Eu lembro que essa invasão Ela nascia lá nos territórios Dos Elfos Negros Então ela atacava mais eles Do que o Império Porque o Império já não sobrevive A uma facção Aí você joga outra em cima dele Não é uma ideia muito inteligente Mas enfim Meu vizinho tinha ficado quieto E agora voltou Estava tão bem O cara parece que ele assiste meu canal Só que como eu não faço live Acho que ele escuta eu falando Nem possível escutar na real Mas se ele escutasse eu falando Acho que ele ligaria a música Só para me atrapalhar Enquanto aqui Aqueles homens ficaram quietinhos Sem me atacar Tá ótimo Os homens ficaram ousados Aqui decidiram atacar Michel Temer Último remanescente O Império está em chamas Muitos de seus territórios São devastados Ao tomados por seus inimigos No entanto ainda há resistência Remanescente do exército imperial Forças da guarnição Membros de cultos religiosos E milícias se reuniram Para conter a maré Pelo Império Esse evento aí Eu não sei bem o que ele faz Não sei se o Império Agora vai ganhar Uns exércitos de bônus Opa É exatamente isso Na real Surgiu um exército Aqui Nem um pouco fraco Do Império Cruzada Essa pessoa iria Até os confins do mundo Para satisfazer sua sede Por aventuras Sua antes Por batalhas Tá Agora se aquela galera Me atacar ali Eu estou ferrado Põe esse Nosura Aqui Porque meu Tem muito Cavalador de Pogrifo Aqui Eu poderia trazer Aqui o Tancredo Para dar uma força Talvez ele consiga ajudar Antes de a gente Bater em Caraxifre E aí Pegaram o Lucine Pegaram Então agora Ataca o que sobra Todos os exércitos deles Aí Educa Então vamos subir De novo Lá Para o Carkeizer Vamos dar Para botar a guarnição Aqui ainda Então Espalha a corrupção Melhor isso aqui Isso daqui Isso daqui Decreto Põe taxa de pesquisa Sempre Porque a taxa de pesquisa Nossa Como vocês já se lembram Está em 475% Então Está um pouquinho Acelerada Graças a esse decreto Daqui a pouco A gente faz Todas as tecnologias Em um turno Eu estou em guerra Com o Mazar Monde? Não Tá Falta só Ferro e espinho Aí a gente vai reforçar Tudo que a gente pegou Aqui E partir para cima Do base da Monde Não tem interesse Ficar só colonizando Eu quero Bater em alguém Já tenho Dois Blood Dragon Um Necrark Uma Lamia Um Strigoi Só queria pegar Mesmo por causa Do bônus Entes de magia Redução da perda De vigor Para todos os exércitos Não serve para nada Para mim Corrupção vampirica Para todas as províncias Isso aqui é interessante Para mim Eu vou acordar Mais um Strigoi Não vou recrutar Mais um agora Mas é só para espalhar Corrupção mesmo Isso aí é muito bom Melhor aqui o portão Só para o jogo Parar de falar Para melhorar o portão Só tem essa cidade Quatro cidades Onde estão as outras O cara aqui Aqui embaixo Será que ele conseguiu Pegar oito picos Estou achando Que o Michel Temer Vai morrer Infelizmente Michel Temer Não chegará Ao fim do seu reinado Só se o Egrin Decide vir aqui para cima Mas como ele Ataca no final E o Império é antes Acho que o Manfred Vai morrer O Manfred não O Michel Temer Vamos ver Vamos ver o exército Incógnito chegando perto Aqui Talvez assuste eles Mas legal esse evento Significa que dá Ih rapaz Bom Se eu recusar E romper a aliança Agora Eu posso atacar isso depois Porque ele não vai cancelar A vassalagem Então Vou cancelar por enquanto aqui Ele não vai vir para cima Dos Orcs agora Ele vai querer ir para cima Do Império Tenho quase certeza Não Ele fugiu mesmo Eles estão muito longe Para brigar com Meus Orcs Se eles chegarem perto Eu vou atacar com eles Beleza Distribuiu aí O exército de Lucina Se volta esse exército E a facção já era Vamos ver o que o Império Vai fazer com esse exército agora Por favor não venha para o Altdorf Vai para outra cidade O Franz assumiu aí o exército Está indo para a cidade mais fraca Imaginei Helmgard Eu vou lutar só para machucar seu exército Eu vou lutar só para machucar seu exército Para eu bater nele depois Então vamos lá Ok Vamos tentar machucar o máximo possível Nem que seja só a infantaria deles Porque essa cavalaria deles vai me distribuir Então vamos colocar aqui até os lobos e os morcegos do mesmo lado Para a gente flanquear com a máxima potência possível Os zumbis aqui só para atrapalhar mesmo Os piqueiros aqui também para machucar junto Vamos lá para cima Mas muito legal Franz Que você está tentando retomar suas terras Pena que talvez não adiante muita coisa Oh meu size Para de sair o alvo Tá Aquele Aquela bateria de foguetes ali Pode dar adeus Já tem aqui os Vai pegar esse cavalo de semigrifo aqui Vocês De lança Os valores da Krita já estão brigando Já tinha mandado os morcegos atacar ali Mas aparentemente ignoraram o que eu pedi Dois lanceiros e não consegui nem machucar ainda O exército dos caras ali De grifos Percegue aí Deixa eu fugir não Quatro restantes Vamos pegar esses besteiros aqui Então o legal é que mesmo que o Império apanhe bastante Ele tem essa chance de recuperar as terras dele Com esse exército extremamente forte que o jogo dá para ele Agora é legal Ted É uma chance da máquina contra-atacar Contra-atacar as invasões Não deixa eu morrer Se tivesse dado tempo de botar uma muralha Derreteu aqui nos carnesais E provavelmente os exércitos também já vai derreter Se conseguir machucar esses pingardeiros aqui Até eles sumirem ia ser bom também Ia ser duas unidades completas Mas estão apanhando bastante Então eu acho que vai dar Tá sobre os meus lobos De boa Deu para machucar duas unidades completas Derrete aí Boa França A vitória é sua Aproveite o quanto pode Será que é só esse exército que nasce? Eu não sei se ele nasceu também Porque ele estava com uma cidade só Ou se é quando o exército perde todas Quando o império perde todas as cidades que ele nasce Não preste atenção a quantas cidades ele estava Manado ululante no mute O mute é perto aqui Eu acho que os homisférios estão aqui em cima Mas para quem ainda tem o jogo e ainda não fez uma campanha de mucilão Então super recomendo As unidades são extremamente bacanas de se jogar Ver esse império da Bretonha amaldiçoado Jogar com a Bretonha já é legal E com o mucilão então é bem mais legal Então super recomendo para quem tem o jogo aí Baixar os mods e testar Tecnologia pesquisada Por séculos os cavaleiros bretonianos fizeram cruzadas através do mundo E o peso da morte não parava suas cruzadas Mas ficava dentro de seu sangue Basicamente é isso Posso ter traduzido errado para variar Mas acontece Não, o mute não é aqui Ué, buguei Bom, Tancredo Faz o cerco Espera aí E o paladinho é que subiu de level O Zang Coloca Esse ícone de devoção aqui Aumenta a resistência de dano E mais 5 de ataque corpo a corpo Para quem estiver em volta Aí para ajudar nesse combate ainda O Michel Temer não alcança Infelizmente Então, pera aí Bom, aqui então primeiro Vamos mexer aqui o Duque Vermelho Ainda não vai alcançar aí a cidade, né Vem até o final aqui Basta conseguir Finalizando Ordem Pública Parece que aumenta a força dos senhores, né Isso é interessante Vamos pegar esse aqui Tá, Miragliano Pode construir esse aqui para o level máximo Tô pensando se eu consigo bater nesse exército aqui Ok, ó Cavalaria eu tenho o suficiente para flanquear bastante eles O Tancredo com certeza ele consegue bater no Franz O problema mesmo é só essa cavaleria deles Mas, até acho que eu tenho cavaleria anti-grande aqui, não tenho? Aqui, ó Cavaleiros do reino anti-grandes E esses Rose Lances Esse aqui são Antifantaria? Deve ser Tem boas contra infantaria na força da arma Então eu acho que dá para bater sim Vamos lá Beleza Vamos tentar pegar mais vidas de magia aqui Agora que a gente vai testar as forças desses cavaleiros sangrentes aqui Piqueiros Fiquem aqui na frente Embora A cavaleira deles venha pela lateral, né Então Fica um aqui Dois do outro lado Vocês também são anti-grandes Então vão ser de grande ajuda Fica aqui Dois guerreiros sangrentes de cada lado Acho que um grupo de vocês Se tem que bater em uma infantaria deles, tranquilo Tem esse regimento de nomada aqui também, né Deixa um horror da cripta de cada lado também Carreta de cadáveres Pode ficar aqui na frente Zang também fica aqui na frente Tancredo fica por aqui Tá Eu quero separar com um anti-grande de cada lado Então pega um de vocês aqui Um de vocês É, vocês três restantes aqui Todo mundo posicionado Vamos lá Quem puder fazer formação, faça Aparentemente os guerreiros sangrentes tem vantagem até com os cavaleiros de semigrifo Vamos lá Vamos jogar lá no meio E ver o que que dá Vou evitar que eles estão bem aglomerados lá Eu tenho o sopro da morte Hummm 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 Nem abalou os grifos Ah, vamos pra cima desse cavaleiro de semigrifo aqui Ah, vamos pra cima desse cavaleiro de semigrifo aqui Vocês também vêm pra cima desse cavaleiro de semigrifo aqui Vamos ver se vocês são fortes mesmo ou essa é só a fachada Tá Alguns guerreiros sangrentes aqui estão apanhando horrores Vamos tirar eles daqui Dá uma cura em ar aqui Mas que eles são fortes, eles são Tancredo, vêm brigar com o Franz E o Zang vêm brigar com o capitão do império deles Tá, aparentemente os cavaleiros de pogrifo deles estão morrendo Tem um outro cavaleiro de grifo aqui Assim que a cavalaria ficar disponível a gente atropela aí essas unidades deles Se bem que eu posso recuar uma cavalaria aqui né Não precisa de tudo isso Essa aqui é uma ativataria mesmo Eu queria muito recuar aqui na... Esse guerreiro sangrentes pra não perder eles Demora muito pra recrutar Tá, agora vem pegar esses besteiras aqui Sai daí na moralzinha mano Tá difícil eles correr ali hein O que é ante grande é esse aqui né Então persegue essa galera aqui Você pode ficar nesse aí mesmo E é isso aqui, que não desiste Vamos tomando um cacete aí Estamos próximos da vitória Até aí nenhuma novidade né Esse cara tá sendo dizimado aqui Bateram na minha guarnição E acho que vai bater nas ruas do Tancredo Beleza, aqui já era Beleza, aqui já era Já era pra ter ganhado então Não, esses aqui estão correndo Então não é todos Acho que era coroa de comando mesmo Vitória É Franz Desculpa aí mas dessa vez Não deu pra vocês recuperarem suas terras hein meu querido Ok, vamos recuperar os dados de volta aqui Destruir o Franz de novo né Flâmula Reluzente A dançar sob o vento da Flâmula Reluzente Inspira Busque o mar sob ela com a crença de sua vitória Hex Martelo Nem mesmo os homens mais distintos são perfeitos Fracaso da patética natureza humana Derrotou o Karl Franz Ela tem um botão adquirido Pavor Lutar contra o Império Tá, então o Franz não foi destruído ainda Aparentemente né Bom, a gente poderia pegar essa ideia de quem, Michel Temer O problema é essa facção aqui não tá em guerra com Com esses caras do caos Ah não, estão sim Então, vamos pegar essa província inteira aqui né velho Esperar pra que A gente vai entrar em guerra com muitas facções do Império aqui Inclusive Carcifilin Coloca isso aqui O Império tem num aqui ainda Eu vei de ver Melhor é Grumburgo Coloca Coração Selvagem Que eu vi que Tileia se recusou a entrar na guerra Mas eles ainda são meus vassalos, certo? Tá Tudo bem recusar Coloca Repor Tropas na Dilma Rousseff Vamos ver Vamos colocar aqui a Hora da Majestade Negra Realme Guard pode melhorar aí Aqui vamos colocar um negócio de taxa de pesquisa De novo Coloniza Carvalburgo aqui Coloniza Carvalburgo aqui Maiden High também já foi devastada Gorsal Põe Muralhas É... Vamos colocar isso aqui E Gorsal é uma região muito grande Então quem andar ali vai sofrer Tá Nesse exército aqui Vamos reanimar mais um desse Vamos reanimar Mais esse aqui Vamos recrutar aqui Deixa eu ver Acho que desse aqui né Pega 4 e desce Por enquanto Mateus Mateus Põe Imortalidade É aqui Com Duque Vamos atacar essa rebelião Não consegui atacar a rebelião louco É todo lado da cidade Então tá né Volta a ficar canalizando aí Na verdade fica normal pra Tá Esse exército aqui Eu tinha feito o ritual dos Ah é porque esse ritual que eu peguei aqui Ele faz nascer esse exército Eu poderia colocar esse cavaleiro no exército do Tancredo né Já que ele foi o primeiro cavaleiro de sangue aqui Do nosso exército Aí eu substituiria esses dois Black Knights Vamos fazer isso Vamos mandar ele pra lá Aqui ele tem umas unidades boas pra reanimar também né Embora acho que não tem nada que eu queira colocar no exército aqui Tô bem contente com a formação dele Tá Vamos passar o turno mais uma vez Mas agora eu vou atacar a cara que Ziffrin Porque eles já ficaram tempo de mais vivos também Fui lá pro Vortex Voltei e peguei a Bretonnia Os caras não conseguiam ficar vivos ainda O Cabal declarou guerra e um monte de gente agora Já vê se eu cheguei a invasão do Arkion agora junto Aí um briga com o outro Ia ser deveras muito interessante Campeão de todos os deuses contra o campeão de Tisente Colocínio foi destruída finalmente O Império ainda tá dando seus últimos suspiros aqui em NUM Aproveite o quanto pode Aliás porém Alianças A Jorca, tá maluco? Você tá de aliança com os vampiros aí Mas assim que eu transformar eles em vassalos você vai desistir disso Sei que vai dar tempo de eu transformar eles em vassalos Mas eu acho que a campanha de mucilom é uma das minhas favoritas que eu já fiz nesse canal Porque além de eu gostar da Bretonha eu também gosto muito dos vampiros Os dois numa única facção, nossa é sensacional Só tinha que ter um modelo da fada feiticeira, sei lá, com a corrupção do caos Ia ser bem interessante, eu digo do caos não, da vampírica Ia ser engraçado, tem uma fada feiticeira que solta umas magias aí diferenciadas sem se dar vida Pode ser da morte, pode ser o oposto Soltando uns ataques de aura roxa, tipo aquelas feiticeiras das trevas dos elfos da floresta Tinha que ter uma parecida em mucilom, ia ser engraçado Aí poderia, sei lá, colocar uma fada feita de ser corrompida Vocês provavelmente estão ouvindo a música do meu vizinho, né gente? Vocês já sabem como é Infelizmente eu não tava pra ir lá e mandar o cara calar a boca porque a lei não permite E chamar a polícia de tarde pra falar pro cara desligar a música também não dá Mas eu aguento isso aqui 20 anos da minha vida, então Tá, desaparecidos ali, tem scavens, construtor, estrito, vem vindo pra cá Será que agora eu posso atacar a cidade? Tá, vamos construir aqui dois negocinhos Acho que eles não vão querer atacar a gente em campo aberto, eles não são tão loucos assim Rebeldes dos elfos da floresta, acho que é a primeira vez que eu vejo essa facção Nunca tem rebelião aí, velho E acho que eu vou atacar, se bem que vocês vão atacar eles aqui também, né? Grumburgo Constrói isso aqui, isso daqui Guarnição ainda não posso, então Põe isso aqui pra escolar corrupção, põe isso daqui Tancredo, vamos atacar a Caraxiflin Tá muito tempo viva já Põe isso daqui Constrói um Ariad só, que tá bom A gente não alcança ainda, né? Então só chega perto aqui, no próximo turno você passa esses cavaleiros pra eles O Império, perentemente, só tem NUM mesmo Vamos atacar NUM, velho, eu não quero deixar o Império ficar vivo Império com um dos vampiros Até aqui tem marco de construção, velho Até construiu essa torre aí, que vai dar tudo certo Provavelmente até espero que o negócio deles acabasse, porque eles tem morteiros Morteiro é muito chato de enfrentar em Batalha de Cerco Para de cobrar renda aqui por enquanto Aqui vai ter rebelião, que não tem ninguém na cidade Então, recruta mais um desses aqui pra tapar os buracos Esses aqui seriam ataques cativantes Ataque corpo a corpo de serenidade pode deixar os inimigos sem reação Tira ataque corpo a corpo dos inimigos Isso aqui é interessante, hein? Eu botei uns carinhos desse exército do Michel Temer? Nem lembro Não, eu devia ter colocado, né? O exército dele era pra ser praticamente tudo etéreo Então vou fazer o seguinte Eu vou botar quatro desse aqui Aí eu troco com o exército dele lá depois É que tem quatro com a herda da tumba, né? É, eu faço isso e tal Ainda não posso melhorar com o ronê De boa Melhor isso daqui Melhor isso daqui Pode cobrar tributo aqui Dama vermelha Na real, peraí Que senão a gente não vai ter como colonizar as regiões E falta só ferro e espinha Agora vai ficar um bom tempo paradinho aí pra recuperar o exército Pode construir isso daqui Só pra dar a guarnição aí pra Praga Skaven Na verdade não é Praga Skaven que chama mais, né? É o submundo negro O Chilean não tá nem conseguindo montar exército, aí tadinho Eu vou dar uma cidade de Carciazor pra eles Quando eu pegar Pelo visto destruiu mesmo a economia deles Deixar ele só com essa cidade Eu nem sei se tinha alguma coisa construída Aparentemente tem porque tá com um set de guarnição, né? Acelerar aí Harkon É o seguinte Eu já falei Expliquei as regras aqui Ou você vira meu vassalo Ou a gente não tem acordo Todos os vampiros Tem que servir o do vermelho agora E aí E aí Tchau. Império fez confederação que está lá, Backland. Está só prolongando sua derrota, Karl Franz. O cara que Ziflin veio tentar salvar aqui o Império. Quer saber? Eu não vou nem me preocupar tanto assim. Pode ficar aí, se quiser me atacar sozinho de novo. Se não, deixa o Ygrin atacar para mim. Não adianta eu bater em você em campo aberto e vai sobrar os restos para brigar depois na guarnição. E a guarnição não está pequena. Imaginei que esse exército de Karak Ziflin ia vim atrapalhar. Deixar o Ygrin se matar aí na cidade de Nun, aí depois a gente ataca. Ok. Então aqui agora, vamos pegar o exército de Michel Temer. Vamos deixar ele em Grumburg aqui. Vamos reforçando as regiões aqui sem problemas, sem pressa. Enquanto isso a gente vai vir aqui destruir a cidade principal de Karak Ziflin. Tira esses dois aqui. Pode mandar o exército inteiro embora. Acho que dá até para resolver esse aqui. Nem precisaria lutar. Vamos ver, né? Ah, tá bom. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ocupar. Eu vou sair da província. Karak Ziflin vai para o Henrik Hemler. Cadê? Leijão da cova. Karak Ziflin. Aproveite sua nova terra. Que coisa eu bato nessa rebelião depois aí. Aqui com o Duque Vermelho. Mesma coisa, só que aqui a gente vai dar a cidade para a Tileia. Na verdade não é aqui. Gift. Tileia. Karak Aizor. Espero que você faça alguma coisa de útil aí. Essa aqui reduz o movimento que os inimigos tem na região. Aqui já é difícil de andar. Imagina reduzindo. A melhor é encontrar isso aqui na real. Colonesa aqui o Aizmund. Essa galera aqui. Participa da guerra contra o império. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu dar uma força pesada aí. Ainda não é suficiente. Ah, é uma série exigente em. Então eu vou fazer um pack de inagressão para que eles briguem com uma facção que seja minha inimiga. Melhor aqui. Melhor aqui a Lionese. Pode melhorar a Bigorna do Val. Melhor isso aqui. E passemos o turno de novo. Rente os fronteiriços estão aqui com um exército pequeno. Não vai fazer muita coisa. A gente pode até ir lá destruir eles agora. Já que eles só tem a cidade aqui debaixo de Myrmidens. Acho que é Myrmidens o nome da cidade. Cabal quer atacar a Tileia. Não vamos ajudar. Você vai se matar na cidade do Império aí que eu tô ligado. Assim, não vamos ajudar. Mas o Duque Vermelho está no caminho. Se você vier atacar a Tileia. Você vai morrer. E aí... Na real eles nem se mexeram né. Confederação de Karas Ankur com Barakvar. Os anões também estão tentando sobreviver aí junto com o Império. Então provavelmente eu não vou conseguir destruir eles nessa parte. Aí tá até tranquilo. Acho que mais uma parte eu consigo destruir o Império. Vocês vão ter uma feliz. Muitas tropas, meu querido... O que são essas tropas, meu querido? Tão completamente louco. Tão completamente louco. нап baixando os battling. O cara que zifra veio se matar na minha cidade Bem vindos a morte O cara que zifra é indestruída Rebelião de homensfera em Nune O Império vai ter um probleminha para enfrentar E eu só fico assistindo de camarote A rebelião que vai atacar a guarnição A gente vai ajudar obviamente Vou fazer um turno ainda antes da gente encerrar aqui Corrupção da Terra Conhecendo sua população você... Conheça sua população, conheça o tamanho do seu exército Não sei se é o que pesquisou Vamos colocar... Deixa eu ver agora... Ah, esse aqui é engraçado Em relação diplomática os mais 100 correntes bretonianos Como se tivesse sobrado algum Vamos colocar esse aqui Aumenta a resistência física de todos os senhores E a dimensão da hora de liderança Então é bem interessante Dá uma vermelha Pode ficar em seu Degator aqui Andrei coração de leão Vamos colocar... Icone de devoção também Vamos trocar esse aqui Melhor esse Degator Vamos trocar o vinho aqui Melhor esse aqui Tudo que der para ser melhorado aí Minha esfera está na minha província aqui Só para encher o saco mesmo Tá, Tancredo Pensando em vir aqui tacar a cara que Norn agora Vou pegar essa província para os Orcs Que estão lá na... Nossos vassalos, né? Então vamos descendo para... Se bem que se eu passar aqui agora... Ah, eu estou longe ainda Então vamos vir para cá Você que subiu de level? Vai perfuração de coração Põe a liderança Michel Temer Vamos colocar para você Sangue nobre de Nehekara Está demorando muito para vocês bater Nessa cidade do Império aí Tem mais... Quatro São essas quatro que eu estou vendo aqui Quem está na cidade aqui embaixo? Os Elfos Ah, os Elfos estão se expandindo de maneira bem bizarra Bom, o Borja voltou aqui e está montando um exército Então eu confio que ele vai conseguir fazer alguma coisa Quem dos Fronteiriços, no entanto, aqui... Está achando que eu estou cego Cuidado, Tzartosa Vem pegar a Myrmidens Não vai dar para colonizar nesse turno, mas no próximo você alcança Então vai lá Aqui pode melhorar o Wismund Esse exército que está saindo aqui é o que sai desse portal do... Enfim, desse portal aqui o caos deixa para trás aqui Daí que saem esses exércitos Vamos subindo aqui, ver qual é a situação Um exército grande aqui Um cabal... Está machucado os exércitos deles já Agora eles só estão ameaçando mesmo Só o do Egrin ainda que está cheio aqui E ainda tem umas unidades bem fortes Que podem atrapalhar Eu queria ter destruído o Camper Bad ali Mas aparentemente eles não vão deixar Então vamos vir aqui para a Urch Bad primeiro Estão montando um exército aqui Acho que o Baltazar não vai querer sair para me atacar com esses exércitos que ele está agora, né? Eu deveria melhorar a Grumburgo, na real Espera aí Vou botar uma guarnição aqui Assim a gente assusta mais eles para atacar a gente Agora o cabal entra em guerra com todos os elfos da floresta Boa sorte Nisso nem quero te ajudar Se vira Só queria que você tivesse força suficiente para realmente devastar a cidade deles Vamos lá Vamos lá Estamos lá Não tá É Vou falar para vocês que eu prefiro muito mais Muitas invasões de uma esfera do que ter que entrar na floresta dos elfos da floresta Para brigar com eles Pior coisa Se o lugar não fosse tão pequeno e eles tivessem uma vontade tão absurda de andar dentro da floresta Acho que eu não teria esse problema Mas como não é o caso eu fico mil vezes com enfrentar infinitos uma esfera Do que ter que entrar nessa floresta para bater nos elfos Então se eu faço isso em uma campanha Deem valor, viu? Porque eu odeio Vai lá, Atilés Fortalece aí que precisaremos de você Estão fazendo saques em Miragliano Não vou conseguir pegar Atiléia nem ferrando, velho Ok Arquiteto planejar construções do começo ao fim Esse é um conceito extremo por aqui Missão Muitos saques acontecendo Mas gente, eu vou encerrar essa parte por aqui Não deu para encerrar a campanha nessa parte Afinal o Império fez confederação Mas tudo bem Na próxima parte eu consegui destruir eles, eu acho Então se você gostou do vídeo Deixe seu like aí embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito Vejo vocês na próxima parte da Campanha de Mucilão Que eu acho que será a última ou não Talvez a penúltima E tchau E aí